E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou o Wagner, você tá no canal Traje Cômico, deixa aquele like pra fortalecer e bora pro vídeo de hoje. O Henrique Soldani, que confesso que eu não conhecia, mas é produtor, executivo de TV, jornalista e me segue. Ele fez duas threads que me deixaram bastante intrigado. Eu vi primeiro essa aqui, que fala sobre a ascensão meteórica de um humorista após aproximação com o Lula, que no caso é o Paulo Vieira, né? E aí nessa thread ele cita uma anterior, que ele já tinha feito, sobre o George Soros Tupiniquim. Pra quem não sabe, o George Soros é um bilhardário americano, eu acho que ele é americano, que é um dos principais financiadores da esquerda ao redor do mundo. Especialmente no ocidente, na verdade. Então esse George Soros, mano, ele despeja rios de dinheiro em tudo que é ONG de esquerda, e não só influenciadores lá de fora não, tá? Influenciadores brasileiros, com certeza já tiveram muitos milhares de dólares do seu George Soros pingando nas suas contas também. Só que parece que a gente também tem uma versão do George Soros aqui no Brasil. O que não chega a ser exatamente uma surpresa, mas o Henrique Soldani fez esse trabalho, né? De compilar vários acontecimentos curiosos, envolvendo sempre uma figura, pra demonstrar que essa grande rede de financiamento de influenciadores de esquerda, que são incentivados através desse financiamento a se tornarem agentes cada vez mais políticos, não é mera teoria da conspiração da extrema direita. Curiosamente é uma coisa que constantemente os esquerdistas nos acusam de fazer, né? O que é uma completa viagem. Já cansei de falar pra vocês o quão difícil é você conseguir financiamento quando você é assumidamente de direita. Por isso que é sempre importante destacar o trabalho excelente do Jonas Bressan com o método B-Way, do pessoal da Manual. Já vou aproveitar a deixa pra falar, né? Que com o meu link ali na descrição você consegue fazer o método B-Way com um belíssimo desconto. Então, não perca essa oportunidade de aprender inglês, investir no seu conhecimento e, ainda por cima, investir naquilo que você acredita, porque o Jonas é brabo e tá sempre apoiando a galera que defende as ideias que você que acompanha esse canal provavelmente também defende. Dito isso, vamos dar uma olhada logo na thread do Henrique e descobrir quem é o tal do George Paulo Lehman, proprietário aí das lojas americanas. E a gente já começa com a Juliette, olha só. Ela tem mais de 32 milhões de seguidores e é embaixadora das americanas e faz campanha pro Lula. Então, aqui a gente pode ver ela fazendo a publi. E aqui, Juliette declara apoio ao Lula e petista agradece confiança. A ex-BBB também fez campanha pra jovens de 16 e 17 anos tirarem o título eleitoral. Artistas fazem campanha pra jovens tirarem o título. Não só ela, né? Também tem o Zeca Pagodinho, a Anitta. É o Mark Ruffalo. Eu lembro que os Vingadores fizeram campanha pro... Meu Deus do céu. Outra que também embarcou nas campanhas foi a Anitta. A cantora estrelou campanha pro Burger King, que também é do Lema. E no mesmo período, ela fez ativismo em defesa da Amazônia e contra o desmatamento de florestas. O irônico é que a Burger King foi acusada de desmatar a Amazônia. Vamos ver as manchetes aqui, ela fazendo propaganda pro BK. Fala de Anitta sobre Amazônia tem repercussão internacional. Em Portugal, Anitta faz alerta sobre Amazônia. Terra de ninguém. ONG americana diz que fornecedores do Burger King estão ligados ao desmatamento. De fato, bem curioso. E bem hipócrita, né? Mas isso aí a gente já tá acostumado. De acordo com o site do TSE, a campanha para os jovens levou cerca de 2,1 milhões de pessoas entre 16 e 17 anos a tirarem o primeiro título de eleitor. Curiosamente, a diferença de votos que garantiu a vitória do Lula no segundo turno foi de apenas 2 milhões. Olha só. Talvez tenha feito uma diferença crucial aí, hein? E perceba que essa matéria não está simplesmente falando que foi o número de jovens que tiraram o título, mas sim os jovens que tiraram o título por causa dos resultados excelentes da campanha. Enfim, prosseguindo, algumas postagens mostram que o mercado publicitário evita contratar artistas engajados politicamente. Lehmann nunca ligou pra isso. E aí o Henrique compartilha uma matéria do David Agape falando sobre essa campanha aí, né? Dos jovens retirando seus títulos. E aqui mais algumas matérias. O Léo Dias falando de artistas e eleições. Mercado publicitário cancela quem declara voto, né? Referenciando o que ele disse antes. Supostamente era pra ser desvantajoso ser uma figura pública, um artista politicamente engajado. Mas não é bem assim. Na verdade eles têm o George Soros Tupiniquim, que não só não tem nenhum problema com financiar esses artistas politicamente engajados, como aparentemente ele incentiva esse tipo de postura, né? Então ele tá utilizando todas as suas marcas e a sua fortuna pra fazer propaganda política pro PT. Aqui uma fala da Luísa Sonza, né? Falando que as marcas estão boicotando os artistas que falam de políticas. E aqui, haters e dinheiro. Por que famosos evitam se posicionar politicamente? Deolane Bezerra é uma das influenciadoras que dizem ter sido prejudicadas por declarar apoio. Vamos ver quão prejudicados eles foram realmente. Ano passado, o Felipe Neto revelou que estava há dois anos sem fazer publicidade para alguma marca, exceto a Americanas. O Lehman nunca ligou. E dá resultado, né? Porque não tem jeito. Dá resultado. Lógico que dá. Nenhuma marca quer se associar a mim, por exemplo. Tirando a Americanas que faz o show da Black Friday, eu estou há dois anos sem fechar uma publicidade pra uma empresa que tem escritório no Brasil. Eu só fecho o jogo. É só game aqui no canal. Eu não faço uma publi. Vocês podem perceber. Então, por quê? Porque as marcas não querem ter esse feedback desses bolsonaristas. É bizarro. Então, basicamente, a marca que saía desse padrão de não querer se associar a figuras politicamente engajadas, as marcas, na verdade, eram as do Lehman, porque aparentemente são várias. A gente já viu que tem Americanas, tem Burger King, talvez tem até mais. Na verdade, eu sei que tem mais. Se eu não me engano, a Brahma também é desse cara. Aliás, qualquer um que teve seus cinco minutinhos de fama falando mal de Bolsonaro nas redes sociais, já era contratado pra fazer publicidade pra Americanas. Como o inventor do pós-humor que viralizou um vídeo sobre a Pfizer. Em seguida, o rapaz começou a participar de programas do GNT. Cara, é basicamente o que esse cara tava fazendo. Você tem muitos seguidores nas suas redes sociais? Você é artista? Você é figura pública? Você vai falar mal do Bolsonaro e falar bem do Lula? Toma aqui seu patrocínio da Americanas. Toma aqui seu patrocínio do Burger King. Seu patrocínio da Brahma. Eu vou mover os meus pauzinhos pra tirar um programa em alguma... A GNT não é do Grupo Globo? Olha só, tá passado, o humorista esse menino contou pra gente que tipo de pessoa ele acha que ignora 81 e-mails e de quem ele gostaria de receber 81 e-mails. Chamadinha ainda fazendo referência direta, né? Ao vídeo super engraçado dele falando da Pfizer. E por falar em GNT, o Saia Justa começou a discutir sobre pobreza menstrual. Meu Deus, eu lembro da Tabata Amaral falando disso. O programa entrevistou pesquisadores de uma ONG chamada Eleva, que mostrava a importância da distribuição gratuita de absorventes, que era aquele projeto que a Tabata tava levando adiante. A entidade é financiada por... Tan, 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 Leman. Isso aqui é bem George Soros mesmo, né? Financiando ONG feminista, com esses discursinhos lacradores, aí inventando mais gasto público que mais temos aqui. Desde então, a Astrid Fontenelle começou a pressionar via redes sociais para que o projeto de lei fosse aprovado. Mais informações sobre capitalismo de Estado e o lobby dos absorventes, no belo artigo da Paula Schmidt. A pressão de Astrid trouxe bons resultados financeiros. A apresentadora começou a fazer palestras para as americanas e virou embaixadora de uma água da Ambev. Porque a Ambev também é do Leman. Aliás, até hoje eu não sei o que faz uma embaixadora de água. Bom, mais uma ativista sendo recompensada, a gente tá vendo aqui, né? Painel da Americanas. E o que temos aqui? Notícia boa. A partir de hoje eu sou embaixadora da Aguama. A água que nasceu com um propósito. 100% de todo o lucro é revertido para brasileiros que não têm acesso a água potável. Publicidade. A Ambev nunca gastou com publicidade para divulgar Astrid como embaixadora. Talvez o título seja apenas para justificar recursos em sua conta. Não tô afirmando nada. Ele tá só especulando. Aliás, no ano passado, Astrid comprou uma bela mansão em frente à praia na Bahia. Aqui é ela chegando na sua mansão, pelo jeito. Pouco tempo antes de falar sobre pobreza menstrual, o mesmo Saia Justa entrevistou o Bela Gil, que teve um programa de culinária no mesmo GNT. A filha de Gilberto Gil fazia campanha contra absorventes descartáveis. Mas o lobby ultrapassa o universo do entretenimento. E chega aos jornalistas. Ano passado, a Fundação Lehman organizou o Brasil Conference 2022 e recebeu vários convidados. Vamos ver. Vera Magalhães. O evento foi bancado por Lehman. Tava lotado de globalistas. Alguns meses atrás, Vera disse que se pudesse escolher um presidente, escolheria duas pessoas. Uma é bancada por Lehman e outra por Soros. Aqui tá mostrando, né? Que a Fundação Lehman bancou a Brasil Conference 2022. A Nilce, acho que é bancada pelo George Soros, né? Tem alguma forma de financiamento. Eu tenho a impressão de já ter visto isso. Aqui. Associados fundadores. Todos pela educação. O tal do Lehman tá aqui de novo. Vera Magalhães e Eliane Contanhede entrevistaram Temer, o ex-presidente que colocou Alexandre Moraes no STF. Outro dia, a jornalista da Globo News elogiou o ministro. O Alexandre de Moraes foi importante para dar um basta a todas as investidas, a toda a audácia do Bolsonaro contra as instituições, contra a democracia brasileira. O discurso clássico de que o Xandão tava liberado a fazer absolutamente tudo porque ele tava protegendo a democracia. Aliás, foi no dia da conferência que Lehman disse que Brasil teria um novo presidente. Segue abaixo alguns dos convidados da conferência patrocinados por Lehman e que por coincidência hoje muitos deles mantém uma relação bem próxima com o governo Lula. Djamila Ribeiro, nossa mano, Djamila Ribeiro. É uma das principais divulgadoras da teoria crítica racial aqui no Brasil. Enfim, é uma lacradora, uma identitária que é usada como referência inclusive por essa galera. Ela e o Barroso estavam presentes. A escritora fez campanha para o TSE, instigando o empreendedorismo. Aqui a gente tem a Djamila. Barroso faz campanha em defesa da urna eletrônica com Djamila Ribeiro. TSE escolhe Djamila Ribeiro para estelar campanha em defesa da urna. Só gente legal, hein? Eu lembro que esse cara era um dos que debatia com o Coppola na CNN. Todos esses aqui naquela conferência que a gente viu, né, que foi bancada pelo Lehman. Francisco Gaetano também ganhou cargo no governo Lula. Outro que estava na conferência, Francisco Gaetano aqui, assumindo o comando da transformação do Estado, governo Lula. Até o economista do Boulos estava no evento do Lehman. Marco Antônio Rocha. Samira Bueno, que bate cartão em ambientes repletos de seguranças particulares para falar sobre desarmamento, também palestrou. Ela tem uma ONG financiada pela Open Society do George Soros. Essa aqui está bem financiada mesmo, né? Fazendo campanha para o desarmamento. Meu Deus, mano. Sônia Consílio, experte em ESG, que é aquela agenda que meio que impõe para as empresas. É uma escala que eles usam para medir o quão lacradora são as empresas. É basicamente isso, tá? A ESG é usada para garantir que vai ter muita lacração no mercado. É interessante ela ser experte nisso. Ela foi uma das mediadoras de um debate sobre pobreza. Ao lado dela estava Carlos Nobre, que estava em Davos, ao lado de Marina Silva, pedindo 10 bilhões de dólares para salvar a Amazônia. Aliás, Davos, né? A mesma turma de esquerda que finge odiar o mercado e se diz preocupada com os direitos humanos é a turma que ganha muito dinheiro às custas de opressores do mercado. A reportagem abaixo é de 2017. O Burger King é de propriedade do Lehman, que resolveu se meter na política e financiar candidatos para transformar o Brasil. Antes de querer mudar o rumo do país, o empresário deveria cuidar de seus funcionários. E repare, Anitta só começou a se engajar politicamente quando virou garota propaganda da rede. O que a Juliette, que é formada em Direito e a Garota Propaganda das Americanas, também do Lehman, tem a dizer sobre o fato de a rede pagar apenas um vale-coxinha de 5 reais para os seus funcionários? Comecei a boicotar as americanas em 2021, bem no período do lockdown mais pesado, quando pequenos comércios do meu bairro foram multados enquanto as americanas continuavam abertas. Na ocasião, o Facebook, tão preocupado com a pandemia, também mandava anúncios de lojas de rua. Aqui são as americanas comprando tudo, né? Confirma a negociação preliminar para comprar Marisa, americanas compram a Natural da Terra por 2 bilhões, lojas americanas compram a Dona da Imaginarium e Pucket, e aqui as americanas entrando no ramo dos produtos de higiene, limpeza e alimentos. Capa da Folha de hoje. Americanas têm um terço de sua dívida com bancos públicos. Instituições públicas concentram um terço, 6,4 bi, da dívida das lojas americanas. Para reduzir perdas, a Advocacia Geral da União deve ingressar como parte interessada no processo de recuperação da companhia. É bom ser amigo do rei, né? Você tem lá as suas regalias. E ele encerra a thread aqui com esse tweet. Ainda no governo FHC, o presidente da Kaiser entrou no intervalo do Jornal Nacional e falou sobre os riscos de uma possível fusão entre Antártica, Brama e Skol. Na época, o Cade não fez absolutamente nada e nasceu a Ambev. O ano é 2022 e a Ambev já detém quase 70 marcas de cerveja. ...no mercado de cervejas. Uma única empresa não pode ficar com quase 80% no mercado de cerveja. É ruim para todos, principalmente para você, consumidor. Tenho confiança na evolução desse país, que cada vez mais respeita o consumidor. O consenso deve prevalecer. Só falta o Cade, o Conselho de Iniciativa de Defesa Econômica, decidir. O Cade existe para defender o direito do consumidor brasileiro. Só assim você vai poder continuar escolhendo entre a cerveja que desce redondo, a que refresca até pensamento, a que deixa a festa do jeito que o diabo gosta, ou a cerveja nota 10. Um brinde à sua liberdade de escolha. Olha só, contra esse oligopólio que acabou se instaurando, né? E você percebe que realmente acabou sendo um problema. E agora esse cara, à frente de todas essas marcas, usa a sua infindável fortuna para trazer desgraça para o país, pagando um monte de artistinha lacrador, para que seja mais lacrador ainda, para que faça campanha política a favor do Lula, a favor do PT, a favor da figura de esquerda da vez, e contra a figura da direita da vez. Porque é óbvio que não é só contra o Bolsonaro e a favor do Lula, né? Não vai ser ingênuo de achar isso. Então temos aí o nosso George Soros. É aquela coisa, a forma de combater seria organizando um boicote. Já que esse cara quer usar o seu dinheiro e as suas empresas para financiar só artista de esquerda, só artista lacrador, só artista que vai ficar fazendo campanha política para os políticos que ele defende, o conservador, o liberal, o libertário, as pessoas que são contra isso, deveriam buscar se informar sobre as empresas que estão embaixo do guarda-chuva aí do Lehmann e boicotar, parar de consumir, porque senão indiretamente a gente vai estar financiando essa rede de propaganda de campanha política do cara. É complicado uma vez que o cara controla uma fatia tão grande de tantos mercados diferentes, mas é o que a gente deveria fazer. Por isso que achei tão interessante compartilhar com vocês essa thread do Henrique Soldani, que é meio que a primeira parte, né? Que a gente ainda tem que ver a segunda parte, que destrincha de forma ainda mais detalhada a ascensão meteórica do Paulo Vieira, um comediante que não tem graça nenhuma, mas que realmente você já deve ter visto que ele tem recebido cada vez mais destaque na sua carreira, né? Estava participando, ganhou um quadro no programa de maior audiência da Globo, lá no BBB, e essa thread também é muito interessante, porque ela vai esmiuçar ainda mais esse trabalho político, né? De cooptação de artistas, através de grandes empresários que tenham esses interesses esquerdistas em comum e que estão dispostos a despejar rios de dinheiro para fazer as suas campanhas. Mas o vídeo já está muito longo, então vamos encerrar por aqui essa primeira parte. Foi interessante para conhecer Lehmann, o grupo Lehmann, saber que existe, né? Essa rede de marcas que tem essa intenção de financiar mesmo grandes influenciadores e artistas que querem, ou mesmo que não queiram tanto, mas eles querem o dinheiro, então eles vão se posicionar, né? A favor dos políticos de esquerda e levantar essa discussão sobre o boicote, né? Aquela clássica parada de votar também com a sua carteira. Então, para de colocar o seu dinheiro nesse tipo de empresa, nessas marcas que estão lutando contra você, no fim das contas, e começa a investir naquelas marcas, naquelas empresas que fazem o oposto, que estão financiando as ideias que você defende. Como, né? Já falei aqui, o método Beway do excelentíssimo Jonas Bressan. Então, para você que ainda não aprendeu inglês, que não sabe inglês, ou se você conhece alguém que ainda não sabe, fica aí também uma dica de presente, né? Está chegando o Natal, você pode presentear com o melhor curso de inglês na internet, o link está ali embaixo na descrição. E essa é a minha deixa para fazer a publi e encerrar o vídeo. Muito obrigado pela agência, deixa like, curte, compartilha. É isso, valeu, tamo junto, até a próxima. Milhões de vidas no total, num pesadelo surreal, vendido como perfeição. Eu já não vejo o que chegar, e as nossas vozes vão calar. E aí